Música Baby, eu não, 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 não Não entendo porquê, e basaste, magoaste o boy Me deixaste e sou, eu fiquei sem vender Não consigo compreender, hum, compreender Love, 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 need you, I, 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 need you, make love, nowhere, nike hall star vov vio dex tu na shit, fake g nunca desisto competi só com cristo, estou suando a infini não desista do teu sonho, mas num sonho e realizo força, fé, foco que eu ponho, amando tudo que fiz, faço farei todos sabem quem é o rei, quero notas da cor do show e lilás fake de Deus tu sou capaz o love vai mais além, vindo do puto do gueto e a vossa inveja é meu refém eu só penso a carreira e a única coisa que eu digo a mim minha mãe to puto vai viver bem, meu pai to puto vai mais além toda vez a nuvem muda ninguém saudades do cafoné, basaste o problema ficou com o foné meu problema não consigo, o problema é com cash, o problema é com os bens nem que tentar e não vou voltar, porque minha life ta cu quanta bebe quem pagava, mais ganja que liga, mas Rony ta aqui llorar hoje eu retranco na placa, com money no bolso e a drip ta explica só quero money na conta, mas ta bom no biba, pongo ajuda sempre a contar e que o Jesus ta sempre em deixar, ele não sabe ta me motivar todas as nuvens eu sempre a rezar baby eu não, não entendo porque, que vazaste, magoaste o boy me deixaste ser, eu fiquei sem entender, não consigo compreender, compreender Love 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 Need you, high, né do, high Need you, high, need you, high Love, 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 love Need you, high, need you, high Love, 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 love Need you, high, need you, high Love, 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 love Need you, high, need you, high Eu não lhe era para o preferido em mim Lele com a carne, Rubra, быстрade Check it check-it check it check in my neck Shacky choque chacky, Shacky trap as a sim Baby one baby, profit is she dodging No sleep in a dream, frankie with a list No fake only real, money, money money Don't all it worry, forever to pay Do what you feel, beep, do what you mean this Wait in my mouth, you make me me chick Wait in my mouth, you make me me chick Wait in my mouth, you make me me chick Love, 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 need you, I Need you, I, need you, I Love, 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 need you, I Need you, I, need you, I, need you, I Love, 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 need you, I need you, I need you, I Love, 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 love Need you high Need you high Need you high The E-Muse Record